De punch a punch, curado, quer ver o quê? Sai, gay! Um bate de poeta, trocação de punch a punch Vocês todos querem o quê? Sai, gay! Uou, 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 uou E quem não fizer barulho vai ser o irmão do imparta Uou, 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 uou Ó, então, agora eu só lamento Tô fazendo tudo de rap, eu demonstro que é no momento Por que cê fica aqui, eu tô fazendo? Desculpe, não cê rima Só vai ser sessão de espancamento E me sentiu um bate de frente, cê não é feroz Eu mostro que é questão de rima, que eu sou mais veloz Sabe o que eu faço na improvisada Questão de rima é o que mando, você só é intercalada Sou intercalada, por isso eu te explico No verso subplico, cê sabe que é o momento Se prepare que é sessão de espancamento E se prepare que vocês vão conhecer o conhecimento Tudo que eu faço, só verso multiplico Verso subplico, cê sabe que agora é essa viagem Você quer exceção? E se lhe dá espancamento E quando vem aqui pra passar minha mensagem Só mostrou despreparo, não mostrou nenhuma rima Só mostrou como faz, isso não é obra-prima Sabe o que eu tô fazendo? Que eu tô bem aqui Ele só demonstrou a sessão de como não ser MC Você é sujeito homem, isso não é trajetória Vou demonstrando, irmão, que isso aqui não é notória Sabe por que no freestyle que isso é a trajetória Você fala de yoga, mas não faz a sua história Tô construindo a minha Por isso eu te explico No verso cê sabe que eu tô mais preparado Por isso você fala que eu não tenho vitória Eu tô continuando pra construir o meu legado Continuo o teu legado Mas sabe que é questão de rima Eu demonstro que eu sou verdadeiro Tá construindo tua rima, o castelo enruinda Como se vai construir se nem é luva de pedreiro Por isso eu te explico, a mente santa Você só conhece o cara no Instagram É luva de pedreiro Mas ninguém quer ser o mano irã Massa, bem rápido Vou só resumir aqui Não gostou das demais do MC? Palminha, gostou? Grita pra caralho Vamos lá, por ordem de término Barulho e mão pra cima Quem gostou do freestyle do mano WR? Barulho e mão pra cima Quem gostou do freestyle do mano Gullio? Vocês Gullio e o jurado 3, 2, 1 Um voto para Gullio Um voto para WR WR? WR 1 a 0 Quem terminou começa Olha, mais ou menos assim Mas se ele perdeu atacando Tu também pode perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mas se ele ganhou respondendo Tu também pode ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O que eu faço é pensando na minha partida Talvez seja por isso que eu trago minha perspectiva É porque você fala muita merda Talvez seja por isso que suas palavras são malditas Malditas Para pra pensar Trocadilho como eu faço Faço a rima Cê sabe que agora é hipocrisia Não, é que eu falei que são malditas Malditas são nossas falhas que habitam dia a dia Só lembra do teu começo que é índice Vou mostrar agora que eu vou acabar com esse cara Porque eu vou pra tu abrir os postos de Valhalla Porque pra quem é índice eu sou apocalipse O tamanho da intercalada que eu faço Sabe por que eu demonstro que eu sou sujeito homem? Mesmo não concordando com aquilo que foi feito Minha maior referência é claro que é o Charlie do Bronx Sou o Charlie do Bronx Por isso eu te explico Você falou até de Valhalla Mas eu te explico no verso Vou interagir Você é portão de Valhalla Enquanto eu sou guerreiro de Aizy Guerreiro de Aizy Mas não luta igual o de Aizy Dia Joe Você não mandou rima, bro Olha, sabe que eu que aqui tô tranquilão Ganhei sem cinturão Sou o terror da divisão Terror da divisão É porque tipo Aizy Eu falei na dicção É porque eu faço a rima Cê sabe perseverança Ele já falou Não é uma mança que vai ser campeão Mano, eu acho que tua rima tá na tontura Não falhou na dicção Na rima e também na postura É isso que eu faço Que é que eu prospero Primeira batalha que eu vou ganhar de 3 a 0 3, 2, 1 3 a 0 Contando vitória antes da hora Por isso eu te explico No verso sou mais concreto É porque você fala disso tudo Poder minha postura Desde o começo Tipo Mas travou É isso É sem caô Demonstrou que na rima O gulho já te atropelou Só pra demonstrar Quanto eu é que é de caô Quem me promete eu não falha Pois eu nasci um vencedor Zoada pra batalha Tem gente que só o caralho dá pra ser melhor Zoada pra batalha Então por ordem de término Barulho e mão pra cima Quem gostou do freestyle de gulho Barulho e mão pra cima Quem gostou do freestyle de W.A. Massa Tá dando mais gulho na plateia Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa O bagulho vai ficar doido Isso aqui é terceiro round E aí que fica interessante E aí que fica lá Ah, ah, ah E quando dá terceiro round É que fica interessante O que geral aqui quer ver? Só em go Mas deu terceiro round E aí que fica interessante Geral aqui quer o que? Só em go Você fala que eu faltei com postura na sua vida Mas não foi bem isso Faço rap e você sabe que o meu conceito É porque na verdade eu mantive minha postura Desde o começo eu estive mantendo meu respeito Para pra pensar como é que eu faço Toda vez que eu rimo Você sabe minha rima intercala É porque na verdade eu falo sobre respeito É o motivo de eu sair e entrar em todas as quebradas Exatamente até o fim Mas nem a questão de entrar É você saber sair É isso que agora Quer que seja ramela Porque entrar é fácil Ruim é sair da viela Né não? Eu tô fazendo o que tá na minha mão Sei que eu tô fazendo rap Que isso aqui não é construção Sabe por que eu faço? Que esse é o maior defeito Esquecer do respeito E achar que tem conceito Não Você fala de viela Lembra a favela Por isso eu te explico No verso se acostuma É porque você fala que eu não sei sair em viela Se eu não soubesse eu não morava em rua Exatamente Mas nem toda quebrada é a sua Sabe que eu tô agora Agora até o fim Por isso você tem que saber lá representar Saber o que falar Para você poder sair É Eu tô fazendo o que eu sair Faço versos que compõem Toda essa vida você sabe perseverança É que na verdade toda favela tem conceito Seu comportamento humano gera sua segurança Exatamente Gera tua segurança Sabe o que eu tô fazendo? Que a rima colabora E sua rima depois seu depoimento Rimou mal então vai sair pra fora Sair pra fora é difícil sair pra dentro Por isso eu te explico Não peço só largometro Para mano pra pensar Até o que eu tô esperando agora mano Nossa sessão de estancamento Exatamente Eu já demonstrei que é a vida 3 a 0 Sabe que na rima eu demonstro que eu prospero Porque esse cara eu não aturo Saiu de casa e voltou pra dentro e cê viu que era mais seguro Barulho pra batalha Massa Sem mais delongas Barulho e mão pra cima Quem gostou do freestyle de Gulho Barulho e mão pra cima Quem gostou do freestyle de WR WR Gulho Eu vou no jurado Jurados em 3, 2, 1 Gulho para a próxima fase Palma pros MC aí família